O excesso de si, muitas vezes, é uma expressão velada, de alto desprezo e baixa autoestima. Não se engane, a pessoa que só pensa em si, egocêntrica, incapaz de amar alguém, de perceber a necessidade do outro, não tem excesso de amor próprio como costumeiramente pensamos. Pode ser o contrário, porque amor próprio produz saúde emocional, fazendo com que a pessoa que o desfruta se desdobre naturalmente, em amor ao próximo, respeito, generosidade. O excesso de si, muitas vezes, é uma expressão velada, de alto desprezo e baixa autoestima. A regra é muito simples, minha gente. O equilíbrio, o caminho do meio, serão sempre expressões de maturidade e emoções saudáveis. A regra é muito simples. Amém.